Olá a todos, bom dia. Vou gravar aqui uma série de vídeos para vos apresentar então as técnicas de FontLab. Isto não é suposto ser um tutorial muito completo, para isso existem os vídeos online, mas porque alguns dos vídeos online são difíceis para iniciados começarem a utilizarem, esta é a minha melhor sequência. Vamos concentrar-nos na interface do FontLab, portanto a maior parte das opções que vamos utilizar, vão estar neste vídeo inicial. Um segundo vídeo que vai lidar com criar uma nova fonte e desenhar, portanto o primeiro vídeo é conhecer a interface, abrir uma fonte e ver como é que as coisas estão expostas, filtrar, pesquisar, organizar. Um segundo vídeo que concentra-se em abrir uma nova fonte e fazer os primeiros desenhos. Um terceiro vídeo que falará das opções de desenho de curvas corretas e por aí em diante uma série de vídeos que espero que no final volte a fazer este primeiro vídeo e que organizaremos em vários tópicos. Portanto a ideia é desenhar, fazer um character set, fazer os espaços, fazer a fonte info que é muito importante, fazer as opções de variação, testes e exportação. Isto serão os vídeos principais. Vejo-nos no próximo vídeo. Tchau. Tchau.